que nós tratemos e eu quero ouvir a opinião de vocês. Neymar, eu sei, o Neymar está lesionado, o Neymar não pode jogar, a gente não pode amanhã colocar o Neymar para treinar e para jogar contra o Paraguai, ainda não. Mas qual o tamanho da falta que faz o Neymar quando a gente olha para o Brasil e vê um deserto, e vê uma falta de iniciativa até, que foi o que aconteceu dentro de campo. Alicia, o peso da ausência do Neymar? Depende de qual Neymar a gente está falando, se a gente pensar o Neymar no auge, o Neymar que foi campeão da Champions League, campeão da Libertadores, esse Neymar faz muita falta, se a gente pudesse voltar no tempo e teletransportar ele para agora, sem dúvida faria uma diferença nessa seleção, principalmente na criatividade, na capacidade de propor algo novo, de encontrar espaços. Agora, a gente não sabe que Neymar vai ser esse voltando de mais uma contusão. um Neymar que também não é esse jogador que se dedica ao campo, aos treinamentos, a coisa com o maior afinco do mundo. Então, depois de mais uma lesão grave, a gente não sabe em que condição ele volta, e eu acho que a seleção precisa se desneimarizar do ponto de vista técnico, e ele deixar de ser essa sombra, porque, de fato, ele não tem contribuído para a seleção nos últimos anos, o suficiente para ele ser o Messias, aquele que a gente espera que no momento em que ele voltar, regressar e pisar de volta no gramado, todos os problemas da seleção estarão resolvidos. Então, assim, sem dúvida, ele é um cara com enorme potencial para contribuir para a seleção, mas não acho que ele vai ser a solução de todos os problemas do Brasil, especialmente enquanto a gente não souber em que condição ele retorna ao futebol. Ocasão, olha só, o DM, que é o nome dele aqui no nosso chat, ele manda o seguinte, pensar em Neymar no estado atual só mostra como está ruim a nossa seleção. É o recado do DM, participem aqui no chat. Você concorda? E o que você pode me dizer sobre o peso da ausência do Neymar? Cara, eu falo o seguinte, o Neymar não joga há um ano, porque ele fez uma cirurgia e não joga há um ano. Está voltando a bater na bola agora. Ficar pensando que o que ele pode fazer, no que ele pode ajudar, isso aí é uma coisa que não faz sentido. Você precisa ver ele no campo jogando, depois de uma contusão grave. Porque, e olha que eu estou pulando, o pré-contusão. O pré-contusão do Neymar não estava acontecendo nada, gente. O Neymar jogou contra a Venezuela em Cuiabá, foi 0x0. Foi a mesma coisa que o Equador e o Brasil, o Neymar com a 10. Brasil e Venezuela em Cuiabá, foi 0x0. E o camisa 10 era o Neymar. Brasil e Equador em Curitiba, foi 1x0. Mas o futebol foi igual do jogo com a Venezuela. E o 10 era o Rodrigo. Não muda absolutamente nada. Agora, tem que ver como ele vai voltar depois de uma contusão. Eu não vou pegar o passado nem glorioso, nem os de 2018 para cá, porque as pessoas esquecem. Em 2018, na Copa do Mundo, ele foi o caicai. Alguém esqueceu disso? Que ele virou meme no mundo todo? Que era a Copa, que ele chegou no auge, que era para ele destruir na Copa do Mundo. E ele escolheu ficar se jogando no chão, no campo. E virou meme no mundo todo. E as pessoas esquecem dessa parte. Não é que esquecem. Fingem que esquecem e pulam. Só ficam falando de coisas que eles desejariam que o Neymar tivesse feito na seleção, mas não tinha feito. Mas não fez. Então, é o seguinte. Eu anulo essa parte de 2018 para frente. E anulo aquela de 2009, Libertadores, Champions Mundial para o Barcelona. Eu só vou pegar o recorte agora, tá? O recorte é o seguinte. A seleção brasileira está um lixo. Esse é o recorte. O Neymar está parado um ano. Se ele voltar e mostrar que está jogando bem, ele pode ser convocado para ver se na seleção brasileira acontece alguma coisa. Ele entra no mesmo pacote que todos os outros jogadores. O Pedro também estourou o joelho hoje, nessa semana. Vai operar ligamento cruzado. Vai ficar seis, sete, oito meses parado. Então, o Pedro vai fazer falta daqui para frente? Ó, a seleção não faz gol porque está faltando o Pedro. Cara, só vai faltar o Pedro quando ele voltar a jogar. E se ele voltar a jogar bem, aí sim você convoca o cara. O Neymar entra para mim no mesmo pacote. O Neymar é igual os outros hoje. Porque ele está machucado. Faz um ano que ele não joga. Ninguém tem os dois lados da moeda. Ninguém pode falar que a seleção está ruim porque ele está faltando o Neymar. Porque contra a Venezuela, contra a Colômbia, contra o Uruguai, ele jogou. Ele machucou contra o Uruguai, gente. Ele machucou contra o Uruguai. Na primeira derrota. Foi Uruguai, Colômbia e Argentina. Não foi isso? Foi Colômbia... Não, foi a segunda. Colômbia, Uruguai. Colômbia primeiro, Uruguai e Argentina. Então, ele jogou contra a Colômbia, o Brasil perdeu e foi arrasado pela Colômbia. Empatou com a Venezuela e jogou boa parte do jogo contra o Uruguai. Ele se machucou, estava 1x0 por Uruguai. Quando ele se machucou, estava 1x0 por Uruguai. Então, se ele se recuperar bem, voltar a jogar e jogar bem, e você olhar e falar pô, dá para tentar trazer ele de volta que ele pode acrescentar na seleção, eu concordo. Mas sem falar de que está fazendo falta, porque isso não é verdade. O time estava mal com ele e está mal sem ele. Não mudou nada a seleção. Não é que o time ficou mal porque ele saiu, ou porque o time jogava mal porque ele estava. Não, o time não jogava mal porque ele estava, nem está jogando mal porque ele não está. O time está mal. Pô. E até isso, Cazão, é o que eu percebi aqui no chat. Começamos a falar do Neymar e a maioria das pessoas não percebe uma carência do Neymar, uma dependência. Precisamos, por favor, meu Deus, volte Neymar. Não. O pessoal falando assim, não, o Cristiano aqui mandou Neymar, credo. O Leonardo Paulo de Souza falou, Neymar não faz falta nenhuma. Então, até em popularidade, parece que o Neymar já não é o mesmo de outros tempos. Então, mas a questão do Neymar é uma questão peculiar, vamos dizer assim. Tem uma grande parte que ama o Neymar, mesmo sem ele ter feito nada na seleção brasileira há muito tempo, idolátram, acham ele um gênio e tudo mais. E tem uma outra grande parte que, cara, abomina o Neymar, não pode, não faz falta nenhuma, não serve mais para a seleção. Tem essas duas turmas, né? Precisa ter uma turma do meio. Uma turma do meio é essa que eu estou me colocando, não é em cima do muro. É olhar e dizer, contra a Venezuela, que foi um lixo, o Neymar jogou. Hoje, contra o Equador, foi um lixo, o Neymar não jogou. Não está tendo diferença nenhuma. Então, ele entra no pacote de um jogador que, se voltar a jogar bem e merecer ser convocado, por que não? Por que não? Se está tudo indo mal. Agora, se voltar a jogar e mostrar que não está bem, que a cirurgia influenciou negativamente na questão da mobilidade, na explosão, aí não é convocado, sabe? Não dá para ficar falando que alguém que está um ano parado e operou o ligamento cruzado está fazendo falta. Não dá para falar isso, né? Eu não fico com nenhum dos dois lados. Com certeza. Entendi perfeitamente. Ô, Alícia, para fechar o tema Neymar, você acha que o fora de campo, durante o período afastado, teve a questão de cruzeiro, de daqui a pouco aparecer em eventos e tal? A imagem do Neymar ficou um pouco arranhada, mesmo sem ele jogar, assim, e por isso, daqui a pouco, ele não é, novamente, sim, sei lá, o mais pedido? Ah, eu não tenho dúvida de que o comportamento dele fora de campo, há muito tempo, não é, não faz dele um cara digno de se tornar ídolo, né? Assim, como referência de crianças, por exemplo. Eu ficaria muito preocupada de que ele, pelo que ele faz fora de campo, fosse um exemplo, né? Como atleta, como pessoa, né? Acho que tem várias coisas aí para a gente discutir. A questão é o quanto o futebol é importante para ele, né? Não vou falar de caráter, da atitude dele com mulheres, eu acho que já falei bastante sobre isso, acho que é uma questão muito séria, e que muitas vezes não é levada tão a sério quanto deveria ser, mas eu acho que dentro de campo, isso acaba se refletindo na carreira dele, né? Ele é um cara que não se comprometeu tanto com o futebol quanto outros jogadores, mas acho que essa, em si, é uma escolha dele, né? Esse aí é o cara que vai treinar 20 horas por dia, ou fazer que nem o Cristiano Ronaldo, que come alface e frango, e dorme a cada três horas e não bebe, não toma refrigerante, são escolhas, né? O cara quer viver, são escolhas. Mas o que a gente viu do Neymar fora de campo, eu acho que dificulta esse olhar para o ídolo global. É um cara que, nesse momento, não entrega dentro de campo porque está parado, quando estava jogando também não estava bem, e faz coisas muito questionáveis fora de campo. Aí, realmente, é bem difícil defender, né? Sobra pouca coisa para a gente aplaudir em relação ao Neymar, e fico, achei curioso o resultado aí, os comentários da galera no chat, acho que talvez esteja havendo essa transição, realmente, para começar a não pensar no Neymar e entender que é isso, né? A seleção não estava voando com ele, ele é um jogador que construiu uma grande carreira em futebol de clubes, mas que na seleção mesmo, tem um, na seleção principal tem a Copa das Confederações de 2013, e tem, claro, a medalha olímpica de ouro em 2016, que era o título que faltava ao Brasil, que é muito emblemático, mas é só isso, né? O Neymar virou piada na Copa de 2018, na Copa de 2022 também não conseguiu ajudar, saiu machucado na de 14, então, Copa América que o Brasil ganhou, ele também não estava machucado, então, é uma carreira na seleção que fica difícil a gente querer acreditar que a volta dele vai ser milagrosa e resolver todos os problemas da seleção, porque antes com ele também não estava lá essas coisas. Perfeito. Casão, vamos encerrar então, queria te agradecer. Só uma coisa, Marinha, só uma coisa, é uma frase que a gente usa muito no futebol, que é o jogador de futebol, né? Quando você não tem mais na quarta-feira, não tem como você apagar o que você faz, porque no futebol é assim, no domingo você perde três gols, perde um pênalti, você sai vaiado, na quarta você faz dois gols, apagou tudo o que você jogou mal no domingo, então, o jogador de futebol, quando não tem mais na quarta-feira, não tem como mostrar a coisa ao contrário, então, no caso do Neymar, ele não está tendo quarta-feira faz um ano, então, a imagem dele só vai arranhando, porque ele não faz nada que não deixe de arranhar, qualquer aparição dele, arranha, se ele estivesse jogando, ele fosse para o Cruzeiro, e fosse daquele jeito, e aí, quando ele voltasse do Cruzeiro, ele jogasse uma partida e fizesse três gols, ninguém ia lembrar mais do Cruzeiro, a quarta-feira ia resolver o problema, e isso é um grande problema para quando o jogador para de jogar, que nem eu parei de jogar, eu costumava fazer assim, cara, se você fizer alguma coisa errada, ela vai ficar errada para sempre, porque você não vai ter a quarta-feira para mostrar algo contrário, porque no futebol é assim, quando você faz um gol, você apaga o que aconteceu no passado, então, o Neymar faz um ano que ele não tem quarta-feira, faz um ano que ele não tem quarta-feira, então, a imagem dele só vai arranhando, só vai arranhando.